Senhoras e senhores, se é para a felicidade de todos e bem geral da nação, diga ao povo que estamos de volta com... Oh, desafinou! E se você chegou nesse vídeo agora, já chega largando o joinha aí embaixo, faça isso porque é muito importante e deixa a gente muito feliz. E é importante. E feliz. Nilce, esse jogo é Bridge Constructor Portal. Construtor de Pontes Portal. É tipo Poly Bridge, só que você coloca os portais no jogo do portal, você tem que construir pontes e passar por portais. Então o objetivo é entrar por esse portal aqui, sair nesse daqui, cair nesse aqui de baixo, aí eu vou saindo desse lado e ele vai me jogar cá pra cima. Nilce, vou começar a construir. Essa daqui vai ser a minha ponte. Eu posso construir ponte até aqui mais ou menos. E eu tenho que ligar essa ponte lá embaixo, tá? Por enquanto tudo é só barra de sustentação. Nesse jogo aqui, pra converter a sustentação em estrada, eu tenho que clicar em cima dela. Não vai funcionar. Vai funcionar, Nilce. Você sabe que eu ganhei meu apelido de mulher de pouca fé nesse jogo, né? Mulher de pouca fé. Aí é o seguinte, eu tenho que pegar cabos também. Os cabos me ajudam a sustentar. Eu ligo um cabo aqui, eu ligo um cabo aqui. Aí ele vai jogar o carro ali pra cima. Olha o plano, Nilce. Você não tem estrada ainda. Converte a estrada, calma. E aqui vai ter uma estrada para recepcioná-lo, tá bom? Vai ter uma estradinha aqui pra falar pra ele. Suba, meu amigo. Você é bem-vindo. Sensacional. Nilce, Nilce, genialidade do brasileiro. 1, 2, 3 e dirige. Olha isso. Olha isso, Nilce. Paga língua, mulher de pouca fé. Paga língua, mulher de pouca fé. Eu não acredito. Paga língua, mulher de pouca fé. Vai, garoto. Vai pras estrelas. Eu não acredito. Vai pras estrelas. Vai. 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 Acelera. Eu não acredito. Você consegue, garoto ali. Vai com força. Você me surpreendeu. Dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Eu consegui levar um veículo. Você tem que levar cinco veículos. Não. Um já passa de fase, tá? Agora você quiser ir muito bem, você tem que levar o comboio inteiro. Só pra mostrar que eu consigo fazer isso até com comboio. Olha. Olha isso, Nilce. Observe, Nilce. Não, se quem passa um passa um o outro. Não se passa um passa todo. Se passa um passa um ganha inteira. Se ele temos em primeiro. Não bate um no outro, não. Ah, meu danço. Não bate um no outro, não. O problema é passar daquela parte ali ó. O problema é passar daquele ali, eles vão pesar um em cima do outro. Não, não, não tá dando certo Não, 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 pera Vocês conseguem, vai, cê Só precisam de um pra passar, tá Só precisam de um pra passar Só precisam de um pra passar Eles sabiam que eles estavam se metendo quando se inscreveram pra esse teste Agora o treco é mais complicado Eu tenho que apertar esse botão aqui Pra um item cair nessa plataforma Apertar esse botão aqui Pra abrir essa porta E aí eu posso passar Exatamente, a gente tem que modificar Essa estrada que tá construindo aqui Ela não serve pra nada, tá E a gente tem que pegar e subir ali em cima Genialidade do brasileiro, Nilce Não contavam com a minha astúcia Chapolin colorado total chegou aqui, tá Eu errei essa parte aqui Mas tá beleza, tá de boa Agora eu tenho que ligar uns cabos aqui também, né Porque esse treco aqui não vai se segurar sozinho, né Eu tenho que converter essas coisas aqui em estrada Porque, meu cara, tem que passar Ok, parece fácil Não, parece, Nilce É simples por quê? Porque é o Leon que tá fazendo Só que eu vou pegar e ligar isso daqui aqui também É mesmo? Porque se cair um, cai tudo Faz todo sentido Não vai cair nada, Nilce Apaga a língua o mulher de Pocafé aqui Pronto aí, ó O que pode dar de errado? Falta a estrada ainda Não tem nada ainda Ah, falta a estrada? Não é Calma, 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 estrada Pronto O que pode dar de errado? O que pode dar de errado? Nada O Jeiso É, exatamente aí, Nilce O carro foi Beleza, parece O carro foi Ele foi fundo Ele foi fundo Ele foi fundo Ele foi fundo O cubo ali Beleza? Não, foi tudo bonitinho Não, foi tudo bonitinho Todos sobreviveram Ah, gente, que perfeito Eu tô compensando pelos que caíram do aço da última vez Meu Deus, o que é isso, Leon? Nilce, a gente tarda, mas não falha Esse daqui é um jogo de terror que saiu pro Android Você tem uma avó que não quer que você saia de um quarto Você tem que conseguir fugir Simples assim É bonito, hein? Dicas Fique quieto Ela ouve tudo Tenha em mente que se você derrubar alguma coisa no chão Vai criar um som Aperte e segure o botão de remover Pra se livrar de armadilhas de urso Meu Deus Que coisa boa Se esconda debaixo das camas e nos armários Você tem cinco dias E use o headphone pra melhor experiência É por isso que eu tô com o meu headphone Exatamente Vou até aumentar o barulho aqui, ó Não Dia 1 Tá ok, estamos no quarto Cuidado com os botões bruscos Calma Ninguém quer chamar a atenção da véia doida Cuidado Que que é isso daqui? É um vaso Eu posso pegar o vaso Eu posso jogar no chão? Não, faz isso, né? Porque senão ela vai vir Peraí Joga no chão Joguei Entra de baixo na cama Você quer ver ela? Olha lá, ela veio vindo A véia véia A véia véia Lá véia véia Ela tem um taco de beisebol Você viu? Ah, deixa a porta aberta Eu posso sair aqui Cuidado pras outras coisas da casa Eu posso sair A véia doida Que que é isso? Sua mão morreu Virou uma sobração, tá? Não queria te dizer nada, não A véia me deu um tacar na cabeça Putz, grila Se eu vier aqui E tentar abrir Ela vai vir agora, Leon Ela vai vir pra cima de você Ela vai vir? Vai Vai, já chegou Ela já chegou em cima de você Eu derrubei a mesa Por que que você fez isso? Porque eu sou burro Lá vem ela Lá vem ela, não Tô escondido Véia doida Vou sonhar com essa véia essa noite, meu Deus Beleza, eu já sei como é que eu deixo a porta aberta Tá, mas ela tem um tempo Você não pode demorar Ela saiu, você sai atrás Então eu posso tentar descer a escada Eu vou sair correndo Não, vai voltar A estra... Olha lá, ela tá bem ali, ó A estratégia aqui, Leon Ela tá ali, Leon Ela tá aí, Leon Saiu pra hoje, ela tá vindo atrás de você Eu não sei Eu tô correndo Eu tô correndo a véia 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 Deixa eu sair da casa Deixa eu sair da casa Abra a porta Tá, tá, tá trancada Tá, 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 tá Ah, véia, vai matar Cê abriu o negócio do Windows ali, Nilce Desculpa Eu vou derrubar essa mesa E vou sair correndo Tem que ser muito rápido Corre, Leon Corre, Leon Corre, Leon Ai, vai dar de cara com a véia Vai dar de cara com a véia Esconde no armário Esconde no armário Esconde no armário Esconde no armário Como? Esconde no armário Esconde no armário Esconde no armário Aí, o armário Esconde aí Não Que difícil Se você não fizer barulho, ela não vem. Ai, Leon, ela vem vindo. Ela vem vindo, Leon, ela vem vindo. Leon do céu, ela vem vindo. Ai, meu Deus do céu, ela vem vindo. Eu tô de boa da cama, não vale. Lembra da... Último dia, Nilce. Por que você me submete a esse tipo de coisa? Vamos lá, calma, Nilce, peraí, peraí. Eu não vou assustar, eu não vou assustar. Eu vou controlar os meus impulsos e eu não vou assustar. Observe a coragem do ano brasileiro. Ela tá aqui na porta, Leon. Observe a coragem do ano brasileiro. Ela tirou a armadilha do lugar. Pega esse negócio na mão. Peraí, ai, 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 ai. O que aconteceu? Esconde o armário, esconde o armário, esconde o armário. Não dá pra esconder, é uma dispensa. Eu não vou nem, eu não vou nem sofrer. Calma, calma, calma. Tá tudo... A véia, véia, não, 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 não. Quem inventa essas porcarias? Vocês não tem filho pequeno em casa, não? Vocês não tem... Olha lá, a gente tacou no... Na prisão. Na prisão. Pera lá, você continua o jogo? Não. AHHHHH! Nem vem, eu não vou jogar de novo. Se você quiser jogar de novo com essa véia, você joga sozinho e eu vou embora. Ô Nilce, apoia o familiar, Nilce. Não, fica você e a véia. Tem que passar pela véia. Tem que passar pela véia. Agora, pra relaxar, a gente tem um jogo para tocar o seu coração e deixar a sua mente mais calma. Eu pensei nisso tudo, tá? Esse daqui é Dancing Line. Um jogo no qual você relaxa a sua mente ao som de um jogo de ritmo. Você clica na tela quando precisar virar e aí você influencia a música. É uma coisa linda, tá? Vamos lá, meu amigo. Tudo bem com você. A gente clica aqui. E a gente vai ouvindo essa música sensacional. O ritmo dos meus cliques na tela para virar essa reta. Ó. Pense agora naquela velha tentando te assassinar. Esse pensamento não vem na cabeça. A sua mente está livre. Você está descansado. Você está andando por passos verdejantes. Você sente o orvalho na grama debaixo dos seus pés. Você está relaxado. Recupere-se dos seus traumas da vovó assassina. Fique tranquilo. Você está errando, né? Eu estou, Nilce. Eu estou traumatizado da velha assassina, Nilce. Eu estou me recuperando, tá bom? Eu gostei dações no caminho, hein? Pra que estressar? Pra que estressar? Pra que estressar? Pra que viver com perseguição? Pra que viver se escondendo dos outros, no caso a sua avó, quando você pode simplesmente relaxar? 100%. Ganhou três coroas, ó. Parabéns. Não vou falar de coroa aqui, não, Nilce. Vai demorar um tempo pra me recuperar, Nilce. Então é isso, galera. Esses foram pra vocês os jogos da galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar o joinha aí embaixo. Deixa aí nos comentários sugestões de outros jogos pra gente trazer aqui nos jogos da galera. Mas não deixa de avaliar, tá? Se inscreva no canal até a próxima. Clica aí pra ver mais. Tchau! A gente é mais uma vez, tá? Mata a gente.